Olá, colegas, tudo bem? Atendendo a solicitação de uma amiga que no vídeo passado me solicitou uma rápida abordagem sobre o PIA, Plano Individual de Atendimento, que é uma recomendação do Estatuto da Criança e do Adolescente e também do Sinase, em relação à elaboração de um roteiro, de um documento, um instrumento, que é um roteiro para o atendimento da criança e adolescente em situação de medida socioeducativa pelo Estado, pelo município, nas mais diversas situações e funções. Então, o PIA, o Plano de Atendimento Individual, recomendo que vocês pesquisem esse termo, Plano de Atendimento Individual, tem no antigo MDS e também no antigo MDSA, tem um modelo já pronto, com a ficha prontinha para vocês baixarem, que abrange toda a perspectiva, é questão de concurso público também e é questão de atendimento profissional instrumentalizado também no serviço social. Então, recomendo, está lá no Google, é só pesquisar Plano de Atendimento Individualizado ou Individual, Sinase ou próprio PIA e aí vai estar toda a fundamentação explicando como funciona. Então, o que é o Plano de Atendimento Individualizado? O Plano é um instrumento que constrói um histórico sobre todo o processo de atendimento à criança e adolescente em processo de medida socioeducativa. Então, desde o momento que a criança encaminhada, você vai construindo dentro do Plano quais as medidas aplicadas, quais as evoluções no quadro de evolução das medidas socioeducativas, como a criança ou o adolescente se adaptou, como estão os seus vínculos afetivos, as suas relações sociais. A Jussara Alves, obrigado, as formas de superação do seu quadro de alienação, as perspectivas do seu envolvimento familiar, dos seus vínculos afetivos e outras relações sociais, o seu envolvimento no cumprimento das medidas socioeducativas com as instituições vinculadas ao processo, o seu envolvimento também com o mercado de trabalho, com cursos de qualificação. Então, isso basicamente é o que é o Plano Individual de Atendimento. Quem aqui elabora? Quem elabora é toda a equipe socioassistencial envolvida com a viabilização desse direito à criança e ao adolescente. É um trabalho conjunto que precisa ser feito por todos, já que todos precisam preencher. Então, normalmente, eu costumo dizer que cada usuário dessa política pública, cada criança e adolescente, precisa ter uma pasta e nessa pasta precisa estar organizada toda a documentação relacionada aos atendimentos oferecidos a ele. Encaminhamentos do juiz, encaminhamentos para o juiz, uma ficha de frequência, a medida socioeducativa adequada para ele, seja ela qual for, independente de qual for essa medida socioeducativa, dentre as medidas socioeducativas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, estabeleci aí um plano, um certo tipo de ficha de preenchimento para esse acompanhamento, que tem que ser preenchido pelo pedagogo, pelo psicólogo, pela assistência social, todo o quadro histórico tem que ficar aí. Porque esse é um arquivo, é um documento que está vinculando essa criança e essa adolescente à política pública, até para a superação de instrumentos que não funcionam, de ações que não funcionam com ele, que precisam ser superadas ou melhoradas. Então, quando você vai construindo isso, vai arquivando todas as informações relacionadas a esse usuário da política pública para modificar os enfrentamentos, os instrumentos utilizados para melhorar, para procurar novos caminhos, buscar novos caminhos, novas opções para que ele consiga superar o seu quadro de alienação. Não supor que você descobre, por meio dessa entrevista semanal, diária, mensal, enfim, que a criança ou adolescente, em medida socioeducativa, continua tendo os vínculos afetivos negados ou, de alguma forma, violados, continuam sofrendo algum tipo de negligência familiar. Então, a família não está participando do seu quadro de reinserção social, do seu quadro de superação do seu estado de alienação. Você descobrindo isso, você já tem, a partir do plano, você tem como tomar uma medida, usar um outro instrumento, chamar a família para uma reunião. É para isso que serve o plano, para você levantar informações sobre a criança ou adolescente que está cumprindo a medida socioeducativa e saber quais novas ações você precisa implantar na perspectiva desse trabalho. Seu plano, você está em cegas. Com o plano, você coleta informações, você colhe informações, organiza essas informações, toda a equipe pode se envolver para encontrar novas possibilidades, novas ações. Eu não acredito que o processo das medidas socioeducativas funcionem se não houver o plano. O plano é fundamental, é extremamente necessário, e sem o plano ela não funciona. Porque sem o plano não tem como dar feedback, sem o plano não tem como saber... Inclusive, o plano leva ao momento de alta, que é o momento que o usuário da política pública recebe o reconhecimento que superou o seu estado, que vai para casa e está livre da medida socioeducativa. E depois ele é arquivado. Se houver reincidência, já sabe como basicamente tratar esse jovem, ou essa criança, ou esse adolescente, e que medidas podem ser superadas. Quando eu falo criança, eu estou falando do adolescente. Obviamente que criança não se enquadra na medida socioeducativa. A gente tomou o costume aí, 12, 13 anos, ainda a gente trata como criança, apesar de ser adolescente. Então, voltando à questão, o plano individual de atendimento é para isso. O de atendimento individual é para você ter um mapa, um histórico, um instrumento para conhecer o indivíduo, saber quais são as suas limitações, seus obstáculos e desafios, e quais são as novas perspectivas e ações que você precisa tomar para melhorar o atendimento a ele. É um documento que vai auxiliar tanto o usuário quanto os profissionais envolvidos. Como é um instrumento construído em conjunto, então algumas questões relacionadas a sigilo devem ser observadas para não expor o adolescente à situação vexatória. O assistente social deve ter alguns cuidados relacionados a questões sigilosas que não devem ser compartilhadas nem mesmo entre os profissionais da equipe socioassistencial. Então, isso deve ser omitidas. Mas você precisa ter um relatório à parte. É sempre importante lembrar que o assistente social que trabalha na saúde, nos sinais, nas medidas socioeducativas, no sócio jurídico, enfim, em qualquer, no CRAS, no CRES, em qualquer instituição que ele participe de um documento compartilhado e o plano de atendimento individual é um documento compartilhado, é importante que ele saiba, assim como o prontuário único da saúde é um documento compartilhado, o relatório social do CRAS costuma ser um documento compartilhado com o psicólogo, pedagogo, etc. O assistente social precisa ter noção que precisa ter um documento só dele. Então, você pode também criar um plano individual de atendimento social, que é só seu. E nesse plano você pode colocar as questões de cunho sigiloso, que você tem que, de alguma forma, documentar as questões sigilosas para manter o seu material organizado. Porque sem essa organização separada, você não consegue manter um registro das questões sigilosas. E no futuro você pode precisar delas para um atendimento mais qualificado, uma escuta qualificada, uma entrevista mais qualificada. E sem essa documentação você não consegue fazer isso. Então, é importante que todo assistente social tenha em mente que, apesar de todas as informações que ele presta nos documentos e instrumentos compartilhados, ele precisa ter um instrumento individualizado só para ele, que ele vai guardar com ele, tendo como garantia aí os pressupostos do código de ética e determinam que o assistente social tem o direito ao sigilo profissional. Então, esse documento ninguém precisa saber, só você. E ele só pode ser liberado, inclusive, para um juiz mediante uma justificativa plausível, um mandato judicial, que seja plausível ao caso em questão. E ainda assim você só precisa revelar o mínimo necessário pedido pelo juiz. Não precisa revelar tudo, não. Precisa o mínimo necessário e o máximo de sigilo tem que ser resguardado em relação ao usuário, para que ele também, no futuro, caso necessite ou solicite um atendimento seu, possa confiar em você como uma pessoa, um profissional competente, que não joga aos quatro ventos o que soube dele. Então, o sigilo profissional é uma construção teórica, técnico-operativa, metodológica do serviço social, precisa ser observado em relação ao plano de atendimento individualizado. Dentro do plano de atendimento individualizado, você coloca as questões que todos podem ficar sabendo. Tem que tomar cuidado, relembrando que as questões sigilosas não podem ir para o plano individualizado, para o plano de atendimento individual, porque esse plano outros profissionais vão acessá-lo. Então, recomendo que vocês baixem aí o documento o MDSA, PIA, plano de atendimento individual. Ele é completíssimo. Se ainda restou alguma dúvida daquilo que eu falei, aqui é só vocês me perguntarem que eu estarei à disposição de vocês. Muito obrigado, Vera. Muito obrigado, Graça Solano Feitosa, Jussara. Preciso comprar um suporte desde que o senhor comprou para assistir seus vídeos. Eu não entendi bem o que você quis dizer, mas eu acho que você quer fazer meus cursos. Na plataforma ideia criativa eu tenho 20 cursos da área de serviço social que podem lhe interessar. Sir Leide, está recomendando, Fabiana Teixeira, Paula Sanna, sejam bem-vindos à minha transmissão online. Irene Alves de Brito, ligadinha aqui de Araguaína, Tocantins. Um abraço, um beijo para Araguaína, Tocantins, viu? Tudo de bom para vocês. É um prazer ter vocês aqui na página Serviço Social Brasil. Baixe um documento, estudem. Sempre que vocês, Milene Fidelis, um abraço. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, me pergunte. Se tiverem alguma sugestão sobre algum instrumento que vocês queiram que eu debata sobre ele, ou apresente perspectiva sobre ele, bandem aqui. Eu recebi recentemente, vou gravar depois, não tive tempo ainda e eu não vou mais tempo, porque agora estou aqui no Aeroporto Internacional de Salvador. Vou agora fazer o check-in para pegar o avião. Alice, um abraço. São Paulo. Não vou ter mais tempo de gravar, mas prometo que vou gravar. Aqui é sobre benefícios eventuais. Vou gravar depois para vocês. A plataforma é... Grazi Reis, um beijo, um abraço, boa noite para você. A plataforma é ideiacriativa.eadplataforma.com Obrigado, Jussara. Também gosto da sua presença aqui, viu? Eu quis dizer que gosto dos seus vídeos. Muito bem, eu tenho os vídeos. A maioria está grátis aí, mas eu tenho a plataforma de curso onde, além dos vídeos, eu tenho as aulas em apresentações do PowerPoint transformado em PDF. Então está lá, 20 cursos. Se vocês puderem contribuir estudando na minha plataforma, eu vou ficar muito agradecido. Ok? Obrigado a todos. Vou voltar depois, não agora. Carla Menet, eu vou estar em... Manda um alô para São Luís Maranhão. Alô, São Luís Maranhão. Carla Menet, tem alguma coisa assim. Eu vou estar aí em São Luís em breve ministrando o curso Assessoria e Consultoria em Serviço Social. Eu já estive ministrando o curso Gestão de Projetos Sociais e vou estar ministrando o curso Assessoria, Carla, e Consultoria em Serviço Social. Se você quiser fazer o curso, manda aí um alô que eu mando... eu mando o contato da pessoa que faz a matrícula lá em São Luís. É em breve, na semana, fora essa semana, na outra, em São Luís. Obrigado, Eli Guima. Professor maravilhoso, adoro suas lives. Obrigado, querida. Um beijo, viu? Milene Fidelis, sou do Paraná. Ô, Milene, eu sou paranaense aí da gema dos Coxa Branca aí, viu? Eu pisei muito barro vermelho aí na região de Guaraniassu, Cianorte, Chopinzinho, Guarapuava, Laranjeira, enfim, com essa região toda aí. Tem muitos parentes aí ainda. Sou paranaense. Estou ouro na Bahia, mas sou paranaense. Camila Silva, Belém, Pará. Vou estar em Belém também. Depois que eu sair de Imperatriz, eu vou para São Luís, depois eu vou para Pinheiros e lá eu vou para Belém ministrando o curso Gestão de Projetos Sociais em Belém. Um abraço, um beijo, Camila. Andressa Freitas, excelente profissional. Obrigado, Andressa. Tatiana Maimoni. Oi, Tatiana. Tudo bem? Darlene Barbosa. Que bom que você gostou, Darlene? Sueli Silva. Oi, sou aí do Pará. Obrigado, Sueli, pelo carinho de vocês aqui na página Serviço Social Brasil. Eu vou estar em Belém, vou estar em Barca Arena, no Pará, vou estar em Santarém, no Pará. Infelizmente, a Altamira cancelou. Eu tinha uma turma montada para a Altamira, mas tinha mais de 70 pessoas no grupo, o pessoal, acho que com problema financeiro, acabou não confirmando o curso. Então, eu acabei cancelando o curso de Altamira por enquanto. Quem sabe no futuro, né? Tatiana Maimoni, eu vou para Dracena a qualquer momento. É só você assumir aí a posição de assessor e consultor para mim aí, conseguir 50 alunos aí, eu vou ministrar. Quando em Belém? Vou colocar o Neiva, Neiva Gaspar, eu vou colocar aí no vídeo depois que eu terminar a transmissão, eu vou colocar aí a minha agenda no Maranhão e no Pará para vocês acompanharem. Em Belém, agora acho que é 17, 18, se não me foge a memória. 17, 18 ou 18, 19, agora de outubro, em Belém. Belém avisa quando? Vou avisar. Sueli Silva avisa quando? Vou avisar. Lidiane Lasg. Olá, Maceió vem quando? Oi, Lidiane. Tanta gente já me convidou para Maceió. Eu só preciso de uma pessoa particular aí para montar uma turma de 50 alunos. Eu quero ir para Maceió. São Paulo também, amiga. Estou precisando de alguém para articular. Sueli, eu vou dizer aí no final do vídeo que eu não estou me lembrando. Acho que é 17, 18, no Hotel Sagres. Ou é 17, 18 ou é 18, 19, no Hotel Sagres. Sabe onde é o Hotel Sagres aí, em Belém? Então, vai ser no auditório do Hotel Sagres. Patrícia, um beijo, Ceará. Obrigado, Patrícia, aí do Ceará. Ótimo profissional. Obrigado pelo carinho, amigo. Um beijo. Eric Teixeira de Assis. Em Minas, quando? Em Minas, depende da cidade. Eu estou pretendendo formar turma em Minas, umas quatro cidades. A gente está negociando e tal. Ainda não nos enrolou bem, não. Mas eu só preciso de alguém para me ajudar em Minas, para montar turma aí. Obrigado a todos. Eu vou sair aqui que eu tenho que fazer o check-in, viu, gente? Obrigado. Um beijo. Até a próxima.